E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Comic AsiPlay E bem gang, no vídeo de hoje estamos no nosso décimo episódio de O Mundo Fantástico Sim gang, ontem nós fizemos uma live stream e foi o nono episódio Vocês devem estar perguntando, o que você tá fazendo aí Gueto? O que você tá fazendo aí? Bom, vocês viram que a gente parou a live stream bem longe daqui O que aconteceu? Aconteceu o maior bug do Capiroto A gente tá voltando embora, né? E a gente teve que abandonar os nossos cavalos Só que aconteceu o seguinte, na hora que a gente tava chegando aqui, deu um bug E de repente a K, ela apareceu em cima do cavalo Não sei o que aconteceu, a gente veio andando até aqui Mas foi bem sinistro o negócio Bom, ontem a gente fez uma live stream de 1 hora e 32 minutos Tentando achar o bioma de mesa E foi complicado, hein? Complicado, não achamos bioma de mesa Conseguimos achar uma vila só E, adivinha? Nessa vila não tinha nada de legal Mas, voltando depois, o que acontece? O que acontece? Na hora que a gente tá voltando, como que nós viemos em uma linha reta Conseguimos achar 3 vilas diferentes E as 3 tinham o ferreiro E a K conseguiu achar uma armadura de cavalo de diamante Mano, que top Ela conseguiu pegar uma armadura de diamante de cavalo Muito legal mesmo Bom, agora eu tô voltando pra casa Porque eu tive uma ideia muito legal Sim, eu tava pensando em fazer uma escada automática Pra levar até a nossa ala de feitiçaria Então, eu acho que vai ficar bem bacana Nossa, deixa eu ver aqui Essa estrada vem até aqui Só que aqui vem pro nada, né? Caramba Vem pro nada Então, pra gente chegar até a vila A gente tem que fazer alguns cortes de caminho agora, né? Mas, beleza Deixa eu voltar pra casa Eu vou tentar fazer uma escada automática Eu não sou um pro Assim, pra fazer Coisas de redstone, tá? Então, mas eu vou tentar Quem sabe eu consigo, né? É, eu tive que abandonar o guetão lá Sorte que eu não tinha nomeado ele ainda, né? Olha só Ele era muito rápido Caracas Rápido demais Mas tava bem complicado pra gente voltar pra casa É, junto com os cavalos Tava demorando demais Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Toma, toma, toma Beleza Mas ainda temos o nosso burrinho ali E agora teremos que ir atrás de outro cavalo, né? Caramba A comida nossa quase se acabou E olha que levamos muita Mas muita comida mesmo Olha só O tanto que É, sobrou Só sobrou praticamente É, cenoura E, tipo assim Sobrou um pouco de cenoura Porque a gente foi pegando um pouco de comida pelo caminho Então não precisou usar, né? Se não Não tinha sobrado Não, mano Tinha acabado toda essa bagaça aqui A gente pegou Nas vilas Pegamos É Trigo Pegamos batata E etc, né? A capa errou várias vezes Pra poder tá cozinhando um pouco de comida Bom É, voltando aqui Ao assunto que eu queria fazer Eu tava pensando em fazer uma escada Assim É, uma escada automática Gang Só que, tipo assim Eu não sei direito como é que eu vou fazer, né? Mas a primeira coisa que a gente vai ter que fazer É pistões Deixa eu ver se eu lembro como a gente faz pistões Eu preciso de redstone Se eu não me engano Vou aproveitar e vou guardar aqui uns drops de mobs Tipo isso aqui Isso aqui É, aqui ó O guetão Nossa, comida Olha só Comida e alimentos aqui, ó Vou colocar as coisas que a gente trouxe de lá É, nossa Só muda Meu Deus do céu Eu já vou até plantar esse aqui, ó Bem aqui, ó Caramba Vai ser bem top, hein? Aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Eu vou dar um espaço aqui, ó E quero plantar aqui, ó Pra ficar Quer ser uma árvore mega gigante aqui Uma Duas Opa Duas Três Quatro Olha só que top Deixa eu ver lá no bolo do Robin, né? Que o Robin Até hoje ele usa o bolo aqui fora Deixa eu ver se aqui tem bolo e mil Pra eu poder tá usando Olha só Vamos ver aqui Vamos ver se ele tem Caraca, não tem osso E nem Nem um pouquinho Nem uma farinha de osso Meu Deus do céu Não tem Nada, 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 nada Dava nem pra gente dar uma furtada aqui Porque ele não tem Caracas Furtada não, né? Pegar emprestado Não tem Mas de boa Eu também não tenho Né? Porque eu acho que eu usei tudo aqui Pra fazer crescer a nossa plantação Mas eu acho que na hora que crescer Vai ficar bem top Vai crescer uma árvore Mega gigante aqui mesmo Agora deixa eu voltar aqui pra dentro então Bang Deixa eu ver aqui Sementes e mudas Deixa eu guardar aqui Essa semente aqui Beleza? A gente trouxe lá da Do bioma da selva E agora deixa eu ver O que mais que eu posso guardar Batata, na verdade Eu vou colocar a batata pra cozinhar Tô precisando de batata cozida Olha, nossa Eu tenho muita carne aqui, gente Caracas Não sabia que eu tinha tudo isso Tá Sementes, guia Sementes aqui, ó Coloca aqui essa semente aqui Boa E comida Vamos colocar aqui, ó Melancia E também o trigo E também maçã Temos oito maçã Logo, logo vai dar pra gente Tá fazendo uma maçã Do capiroto, né Deixa eu ver aqui em minérios Só que acabou um pouco Na verdade Vou transformar isso aqui Em blocos Vamos ver se já dá pra gente fazer Uma maçã do capiroto aqui Vamos ver Nossa, vai dar, hein Dá certinho pra fazer uma maçã do capiroto Vou até pegar uma maçãzinha aqui, ó Opa Vai sobrar um bloco ainda Ótimo Isso é muito bom Cadê aqui? Vamos pegar aqui, ó Juntar aqui E beleza Na verdade Vamos ver aqui minérios Eu vou precisar só de oito Então deixa um aqui Boa Agora teremos uma maçãzinha do capiroto Uhul Boa maçãzinha do capiroto Caracas Essa maçã aqui é top, hein Meu Deus Nossa, olha que osso Eu sou muito burro Eu, quer dizer Eu não sou burro É, eu sou burro também Eu não enxergo as coisas Caracas Vamos colocar aqui Que susto Nossa, burro Você me deu um susto tremendo Tá Um, dois, três, quatro Nossa Boa Foi, foi Nossa, cresceu Mas não foi tão alto Eu pensei que ia ser aí uma mega ultra gigante Mas agora temos uma árvore aqui Bem daorinha aqui do lado da nossa casa Olha só Ó, ó, ó Ficou estiloso, não ficou? Ou tá atrapalhando a visão? Eu acho que ficou legal, hein Eu acho Mas eu acho que ela ficou muito baixa Eu queria uma árvore mega autona Mas beleza, né Não faz mal Vai assim mesmo Uhul Talvez depois a gente detone ela inteirinha E tente É, de novo, né Mas por enquanto deixa ela aqui Olha só É, ó Sabe o que dá pra gente fazer também? Pra ficar bem daorinha a nossa árvore aqui, ó Olha aqui Deixa eu vir pra cá Uh, deixa eu pegar aqui, ó Semente de cacau Ok Uh, eu acho que se a gente colocar aqui Vai dar certo, ó Colocar uns cacauzinhos aqui, ó Ó Ó, que da hora, Gang Boa Teremos cacau agora Aqui no nosso mapa Colocar uns cacauzinhos assim, ó Em volta Pra ficar bem bacaninha Deixa eu quebrar só um aqui, ó Colocar aqui embaixo também Olha só Tá bem top agora, hein Colocar aqui bem aqui embaixo Olha só Que legal, hein Caracas, caracas Curti pra caramba Decoração Tipo assim Vai dar render cacau E também tá uma decoraçãozinha bacana Deixa eu pegar isso aqui Vou colocar uma aqui embaixo Olha só Curti Ficou bem legal Mesmo Olha só Ah, garoto Boa Essa aqui eu vou guardar Não Vamos encher aqui de cacau Não é não Colocar lá em cima, ó Vamos dar um pulo aqui Nossa Nossa, não alcançou Dar um pulo aqui, ó Colocar aqui Deixa eu ver aqui onde mais eu posso estar colocando Pode estar colocando aqui também, ó Aqui Beleza Vamos encher aqui de cacau Boa, boa Haha Garoto Beleza Agora ficou muito top mesmo Tá, vamos quebrar essa parte aqui, ó A gente vai ter que fazer pistões, né A escada Eu quero que ela suba Então eu quero que aqui fique tapado Aí depois a gente pressionar o botão Ela vai ser acionada Deixa eu ver Eu peguei o redstone Peguei o redstone Vou precisar de ferro também Cadê? Pegaram o quê? Eu vou pegar um pack logo de ferro Eu acho que também vou precisar Não sei se eu vou fazer com repetidor ou não Mas eu acho que não precisa de repetidor Eu vou precisar de madeira Tem madeira da Django aqui, ó Só que eu posso usar ela Porque agora acabei de plantar ali Então é de boinha, né Se eu não me engano A gente vai colocar ferro assim Madeira na parte de cima Vamos precisar de mais pedregulho Caracas Eu vou fazer bastante pistões Porque quando a gente precisar Já vai ter pronto, né Olha só Não tem pedregulho Não Ah, tem aqui, ó Esse é burgueto Olha do lado, certo? Beleza Vamos pegar aqui, ó Fazer aqui Eu acho que deve ser o contrário Assim, ó Tá? Aí do lado a gente vai colocar os pedregulho Olha só Vamos fazer aqui em total de 16 E aqui em cima madeira Meu Deus Então é o contrário aqui Boa Temos aqui pistões Pronto Deixa eu tirar esse aqui Agora O que eu poderia fazer? Também poderia fazer repetidor, né Porque aí a gente pode fazer um desigual Delei na escada Talvez Não sei se eu vou fazer Mas Beleza Vou precisar de stick Para poder estar fazendo tocha Vamos fazer aqui já Bastante Tocha de redstone Vamos aqui fazer 20 de uma vez Boa Agora a gente vai precisar dessa pedra aqui Se eu não me engano Para fazer isso Aqui a gente coloca A tocha E aqui Boa Certinho Agora temos aqui 10 repetidores também Talvez não vamos usar tudo isso, né Beleza Eu preciso de gosma de slime Vamos pegar aqui, ó Vamos fazer daqui a metade Metade não Vamos fazer 6 pistões grudentos, né Beleza Pistões grudentos Engenhando Caracas Ah, tá Pensei que eu Não ia dar certo Ok, gang Agora vamos quebrar essa parte aqui, ó É o seguinte Para funcionar Eu acho que a gente vai ter que fazer Da seguinte maneira, né Vamos ter que descer até aqui Beleza Deixa eu ver Vamos colocar um pistão aqui Se eu não me engano é assim Tá Quer dizer, eu vou fazer da minha cabeça, né Eu não vi nenhum tutorial Mas eu acho que eu já fiz Mais ou menos uma escada parecida Tá Vou colocar um pistão grudento aqui Olha só E bom, galera Terminei aqui o sisteminha Olha só Ficou bem bacana Olha só Temos aqui uma porta secreta Para a nossa área de encantamento Ficou muito top mesmo Eu coloquei até uma alavanca aqui Para a gente poder estar fechando Quando a gente estiver aqui dentro Olha só que legal Muito legal mesmo Curti pra caramba Ficou bem legal Só que a única coisa O problema é que eu tenho que usar Esse bloco aqui Que é meio que diferente, né Uma coisa que eu estava pensando em fazer Mas eu não sei se vai dar certo, né Por enquanto Era fazer esse esqueminha aqui Tá vendo? Olha só Depois eu talvez Eu pense em uma maneira De estar fazendo isso Olha só A gente vai pegar aqui, ó Deixa eu ver A gente pode colocar um pistão aqui Outro aqui, ó Ele é ativado E aqui a gente coloca um baú Tá? Lógico que assim ficaria muito na cara, né A gente daria um jeito de esconder Só pra fazer um lugar bem secreto, né Aí Quando a gente for abrir A gente abre aqui Beleza? E jogava o baú pra lá E a gente entra, né E na hora de fechar O mesmo esquema, né A gente só fecha aqui O baú vai lá automaticamente Aí, tipo assim Só tinha que arrumar um jeito De esconder os pistões Pra ficar só o baú aqui Em cima E depois Quando a gente ativasse eles assim O baú também saia De cima Eu acho que ficaria bem legal Mas ainda vou pensar Uma maneira Tipo assim Vou bolar Uma maneira bem legal Pra estar fazendo isso aqui ainda, né Talvez o espaço aqui Seja bem pequeno Mas eu acho que dá pra fazer, hein Dá pra fazer Pra ficar bem secreto E vai ficar bem daorinha mesmo Ai, caraca Ficou muito legal Bom, gangue Eu vou ficando por aqui Esse vídeo Nós conseguimos fazer Esse aqui automático, certo? Ficou bem legal Eu curti pra caramba E se vocês curtiram Não esquece de deixar um like aí Porque é muito importante mesmo, certo? E compartilhar com todos os seus amigos, ok? Olha só Uhul Você entra aqui Quer ficar escondidinho de boa É só Tapar aqui a porta E bang, né? É, ficou muito legal mesmo Então, gangue Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo aqui no nosso canal Cama Casa e Play Não esquece de deixar um like Porque é muito importante E compartilhar com todos os seus amigos Beleza? Eu estou indo nessa Um grande abraço Nossa, falei isso um bilhão de vezes Fiquem todos escondidos Estão indo nessa Falou, galera! Tchau, tchau!